EXPLOSION GAMES EXPLOSION GAMES EXPLOSION GAMES Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dust de novo, molecada. E como vocês estão vendo, eu estou aqui perto do porta-voz para mais uma localização aqui do Shur. O menino está aqui camuflado, o cara de minhoca, sem vergonha, corno, fela da mãe, que não traz nada de bom. Mas vamos aqui ver o que ele trouxe nos hoje. Oi, até que se for ver, não foi tão ruim assim como eu esperava. Está aqui a modução 14. Vamos inspecioná-lo aqui rapidamente e ver aqui sua guarda do amanhecer segue os inimigos que entrarem nela. Mano, esse bagulho é muito da hora. É para o Titã, quando ele abre aquela bolha que cega os inimigos. Tipo, no caso, te dá armadura e tal, não sei o quê. Só que essa daqui ela cega os inimigos que entra dentro. Daí você fica com muito mais tranquilo lá dentro. É muito bom. Cara, é o melhor capacete de Titã. Eu não jogo muito de Titã, mas pelo que eles falam, esse capacete é o melhor. Ou um dos melhores de Titã. Comprem sim, se vocês não tiverem ele, com certeza. Eu não o tenho, o meu Titã, então vamos aqui comprá-lo mesmo. Estou até comprando aqui. Eu o adquiri. Espinha do jovem arrancara é aqui do caçador. Eu já tenho essa manopla do caçador. Granadas de mina duram mais quando posicionadas. O que mais tem aqui? Aumenta a velocidade da recarga. Cara, falar a verdade, eu não vejo nada demais nessa luvinha aqui de interessante. Essa mina aqui, todo mundo fala que é bom no caçador, só que eu não gosto de jogar com ela. Não sei porquê, eu não consigo jogar com ela. Porque tem grudela na parede e tal. Eu não curto muito não. Só que ela é muito boa. Principalmente no PVP aí, é um hit kill de boinha. As granadas do caçador é uma bosta, na verdade, viu? Essa aqui é interessante, que você pode regenerar a vida com o caçador. Que pra quem não sabe, aí tiver um morte escarlate, joga a mina no chão, você atira na mina e seu sangue regenera, beleza? É muito importante isso também, pra quem não sabia. Tá aí uma dica, super mega dica. Quem me passou aí foi o Medeiros. Mente obsidiana, esse aqui é de caçador. Ou, de arcano, desculpa. Eu joguei muito tempo com esse capacete aqui, no modo PVP, aqui no Crisol. Eu achei ele muito bacana, cara. Embora eu imaginava que o super, quando você matava com uma bomba nova, ele enchia na aura o super, mas não é na aura, ele demora um pouquinho pra encher. Ele enche uma boa quantidade, mas não enche tudo. Pelo menos comigo nunca encheu, ele já tá no máximo. Mas, enfim. Ele é bom, sim. Eu joguei bastante tempo com ele, matava bastante. E o super voltava um pouco mais rápido. Não, tipo, instantaneamente, mas rápido. Gostei muito dele, sim. Eu indico aí, pra quem não tiver um capacete melhor de arcano, principalmente, pode comprar, que é muito bom. Aqui, me dá muito ferramenta essa arminha aqui. Eu não dava nada pra essa arma, estava essa arma muito ruim. Só que, quando você... Opa, ela aumenta aqui o poder de ataque. Imagina que essa coisa... Não, aqui, desculpa. Essa arma aumenta a velocidade de movimento, como possui um gatilho leve. Tipo, ela fica com o gatilho que você atira muito sensível. Então, tipo assim, ela quase vira um fuzil automático de cadência, vamos dizer assim. De tanto que ela atira rápido. E ela é um fuzil de batedor. Ela no Crisol é um dos únicos fuzils de batedor que você consegue jogar direitinho. Porque os outros são muito lentos. Então, não dá muito tempo de você matar um cara que esteja com uma arma melhor que a sua. Então, esse daqui eu achei muito interessante. Já que esse fuzil automático acabou sendo nerfado e estão dando menos dano. Ela é uma boa escolha aí pra vocês que gostam de jogar com fuzil automático. Vai ter que apertar um pouquinho o gatilho, né? Mas, mano, de boa. Ela é bem da hora de jogar também. Mas tem que ocupar até essa habilidade dela aqui. Que ela fica muito boa. Eu indico ela também que você está jogando. A minha não está upada, mas eu vejo muita gente jogando. E ela é do Capiroto, beleza? Comprem ela aí. Fragmento exótico. Aqui tem um equipamento exótico que tem aqui torço pra gente comprar. Vamos arriscar aqui com os fragmentos de luz aqui. Comprar uns dois torços. Vamos comprar aqui três torços. Pra gente ir lá no CryptoArk dar uma olhada. Vamos comprar mais munição aqui também. Que agora o pack pode levar até 100 munições cada pack. Isso é muito bom, molecada. Vamos comprar aqui uns packzinhos aqui. De boinha. Acho que ele já está o suficiente. Já está bom. Já está bom. Já está bom. Já me empurraram aqui. Bom, já estou no caminho andando. Já estou no caminho certo aqui. Começaram a me empurrar aqui, Jesus. Olha aqui a bandada de cabelo. Teve um monte de gente ali. O pessoal está falando, mas eu estou com o headset com a televisão aqui bem embaixo. O headset está desligado, então eles não vão ouvir nada. Eu não vou ouvir nada eles aqui. Vamos ver quem está aqui junto comigo. Vou te mandar um salve aqui para o agente bacon. Antônio. O Pletsch aqui. O ICO. Não, isso sou eu. O Pedro. E o aqui. O RJ Pira aqui. Também está aqui comigo. Beleza? Vamos dar uma dançadinha aqui de boinha. Vamos falar aqui com o Fulano. Alguém saiu ali, mas beleza. Vamos aqui. Exótico. É. Protocolo Estreira Igna já tem essa merda. Caramba. Brasão da Alphalup já tem também essa merda. Mais um aqui. Framboesa da sorte também já tem essa merda. Nem para vir um dos equipamentos novos, né? Essa porcaria. Ganhei aqui três fragmentos exóticos. Está bom. Está beleza. Fazer o quê? Já está bom demais. Dá para brincar alguma coisa. Beleza? Molecada, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o vídeo de hoje para vocês que gostaram do vídeo. Dá aquele like, aquele favorito, se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falows e fui!